E aí, pessoal, beleza? Pessoal, muitas pessoas vêm perguntar aqui de algumas coisas sobre banda que eu já tive, tá? Alguma curiosidade desse lado, até porque eu tenho minhas músicas que eu mesmo criei, que eu mesmo faço, a melodia, as letras, que coloco no final dos vídeos, tá? Então, as pessoas, algumas pessoas curtem, né? Eu vou estar passando um pouco da minha história aqui desse tempo, e após isso, é... Espero que vocês curtam esse vídeo aí, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. A história que vou lhes contar é real. Aconteceu em 1987 a 1992. Tudo começou em uma cidade chamada Parapuã. Como jovens roqueiros, tínhamos obsessão em obter discos de banda, e eu nisto era obcecado. Adquiria muitas coisas, como camisetas, fitas, discos, CDs, até uma palheta do Dave Murray, guitarrista do Iron Maiden. Neste tempo, talvez, pelo destino de algo, conheci dois rapazes onde vivíamos escutando algumas bandas famosas. Me lembro que um dos meus amigos vivia sendo o baterista, sempre batendo na perna, ou um pedaço de madeira para imitar uma bateria. O guitarrista e eu também tínhamos guitarras imaginárias no corpo. Era um barato. Pichávamos as iniciais dos nossos nomes nos lugares totalmente isolados. Lembro quando ganhei meu primeiro violão, comecei a fazer aula de baixo nele. Eu ia para a aula arrastando o violão no chão. O chão abriu um buraco no violão. Ai, minha nossa! Ao passar do tempo, compramos equipamentos para a formação da banda. Éramos muitos unidos até em ensaios. Começamos ensaios em garagens, escolas, estádios e, principalmente, todos os dias, eu e o guitarrista, nós se trombávamos lá para fazer um ensaio no violão. Criar coisas. Começamos tocando músicas covers como Sepultura, Sarcófago, Samael, Venom, Ramones, Iron, Black Sabbath, Led Zeppelin, Peror, Marduk, The Side e outras bandas. A primeira música nossa foi criada por mim, como as outras quatro que a banda obteve. Me lembro que a primeira música aconteceu assim. No ensaio, a corda do guitarrista estourou e o meu microfone caiu. Ficou pendurado no pedestral. Do nada, mandei uma letra e todos acompanharam. O som foi uma pauleira. Assim veio a primeira música, chamada Believe Me, onde formamos a banda black metal chamada Hellschines. Havia reuniões e churrascos. Coisas esquisitas aconteciam bem debaixo do nosso nariz. Eu lembro que, entre um idioma e outro, só sabíamos uma palavra ou outra. Aonde, entre meios, falávamos frases completas, conversávamos uns com os outros e tudo era entendido. Caraca, mano. A gente falava em outro idioma, uma palavra ou outra, e tudo era entendido. Em frases. A conversa corria e tudo era entendido. Um mundo através do mundo. O local estava ali, mas isolado dos restos do mundo. Não havia vozes além das nossas. Não havia barulho além dos nossos. Nem sequer um vizinho chamava. Se me perguntaram o que conversavam, sinceramente, eu não lembro. Mas, em algum lugar da minha memória, ali está. Reflexos, relatos, momentos. Até o clima obscuro do sentimento do local ficou em minha memória. Uma vez, fomos tocar em um festival em Tupã, onde a principal banda era de Curitiba. Nós não éramos conhecidos e, assim, tivemos que tocar por último. Quando subimos no palco, muitos nos olhavam e, assim, nos viam. Todos com os rostos manchados, um caráter negro, presença obscura. Meu baixo tinha sido cerrado em formato de peixe. A correia era de arame farpado. Ninguém acreditou, mas, ao tocar, fomos o que ninguém dava valor. Me lembro das pessoas curtindo nosso som, como se fôssemos uma banda famosa. Naquela noite, o show acabou, quando eu quebrei meu baixo no palco. Hoje, em 2020, já tem alguns anos que não vejo meus amigos. Um forte abraço a Deadly e Eutanásia. Tamo junto, agora e sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Cara, eu deixei o espelho ali, certo? Tá? Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, deixa eu arrumar melhor aqui a lanterna aqui, ó Tem uma porrada de coisa aqui no chão, cê é louco Cê é louco, pessoal Cara, pra onde foi aquele negócio, cara? Cê é louco, mano Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, velho Oh, cê é louco, minha nossa, velho Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, mano Cara do céu, cê é louco, velho Ai, minha nossa, cara, cês viram isso, velho Cê é louco Eu vou dar a volta aqui, ó Opa, 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 opa Cara, que estranho, pessoal, cês tem noção disso, mano? Cara, cê é louco, pessoal Eu vou tá colocando o espelho ali, certo? Bom, peço licença aqui, certo? Cara do céu, cê é louco, pessoal Olha só, da última vez Cara do céu, olha isso, pessoal Ainda existe aquele reflexo lá na parede, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Dos vidros que estavam aqui da última vez Cê é louco, pessoal Fico inteiro arrepiado, ó Dá uma olhada, ó Cês tão vendo aí, ó Olha isso, ó Da última vez O espelho que tava aqui Aí, ó Certo? Olha isso, ó Tô levantando a câmera Olha lá, ó Beleza? Cara, vou posicionar aqui, certo? Cara, cê é louco, pessoal Olha isso, ó Olha isso, ó Cê é louco E o pior é que eu passei o dedo aí ainda Cara do céu, cê é louco, pessoal Opa, 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 opa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, ó Vou afastar aqui pra vocês verem Certo? Bom, pessoal Tô com o pedestal aqui, ó Vou posicionar ele aqui agora Correto? Eu acho que aqui tá uma distância boa Tá? Eu vou tá posicionando a câmera aqui Correto Tá um pouco escuro porque eu tô pegando as lanternas que tão aqui no meu bolso, pessoal Certo? Tô posicionando as lanternas aqui, ó Eu vou apagar a minha lanterna pra mim ter noção de posição aqui, correto? Coloquei a bateria invertida aqui no farolete aqui, ó Vou até ficar aqui na frente pra vocês verem Temos a bateria invertida, agora eu tô arrumando Certo? Agora sim Cara, é horrível posicionar aqui no teu local que elas param legal, entendeu? Cara, você é louco? Olha o tanto de formiga aí, ó Vou tá colocando esse tijolo aqui, ó Pra eu posicionar a lanterna aqui, ó Certo? Tá aí, ó Agora eu vou apagar a minha de testa Pra eu arrumar isso aqui Certo? Tá aí, pessoal 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 Posicionado aí pra vocês, certo? Eu vou deixar uma lanterna só Essa que ficou em cima do tijolo A outra eu vou voltar pro meu bolso Caso aconteça dela Dela apagar Certo? Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês estejam me vendo aqui, correto? Eu vou tá fazendo uma evocação ali E vejo que eu consigo pra vocês aí, correto? Eu vou tá tirando aqui Por precaução aqui, ó Certo? O facão, correto? Eu vou tá deixando aqui ao lado Certo? Vou apagar novamente a lanterna de testa minha aqui, ó Tá só a câmera Onde eu vou fazer a invocação ali Onde eu vou fazer a invocação ali 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 É isso aí pessoal Eu já retirei aqui, certo? Já deixei ali Eu vou estar posicionando as velas E fazendo a inscrição No espelho E fazendo a invocação Para ver o que a gente consegue, certo? Vou estar primeiro Colocando as velas em posição aqui Já tem uma vela aqui de antes, certo? Cara do céu, você é louco Dá uma olhada nisso aqui pessoal Olha aí só Certo? O que é isso? Cara, você é louco pessoal Cara, eu nem comecei pessoal, o negócio está estralando, vocês não tem noção Aí pessoal, está posicionado ali, certo? Eu vou começar a escrever agora Cara, você é louco, o lugar começou a estralar, pessoal, vocês tem noção disso? Também depois do que eu vi ali, no espelho, a hora que eu voltei, cara Aquele sangue ali, já está até seco Pessoal, as palavras do Senhor Pessoal, as palavras do Senhor As palavras de invocação que eu vou fazer nesse momento, eu não posso estar deixando ao público, tá? Mas espero que a gente consiga relatar algo Primeiro eu vou estar escrevendo e depois acendendo as velas Nossa, cara, você é louco, velho Eu vou estar escrevendo e depois acendendo as velas Eu vou estar escrevendo e depois acendendo as velas Eu vou estar escrevendo e depois acendendo as velas Eu vou estar escrevendo e depois acendendo as velas É isso aí, pessoal Deixa eu ver se consigo dar um zoom ali pra vocês, ó Existe um brilho ali, pessoal? Mas eu quero que vocês entendam que é do vidro, certo? Do espelho Tá difícil mexer aqui porque a câmera tá no pedestral, não está na minha mão Correto? Certo Certo? 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 Eu vou estar acendendo agora, certo, pessoal? Certo? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí